Oi, tudo bem? E aí, gente, mais um dia de aula, né? Hoje é a nossa aula de número 47. Vamos lá, então? Vamos para a nossa slide, vamos continuar aí falando sobre os seres vivos. Hoje o nosso sextou, Anderson, sextou! Uh! Sexta-feira, mas amanhã sim. Aula! Ainda temos aula amanhã, tá? Vocês aí, os professores de vocês, todo o terceiro ano da cidade. Vamos lá. Aula de número 47, hoje dia 14, né? Dos 5, a Pro não vai errar a data outra vez. Área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pro Maria e Anderson aqui com vocês, terceiro ano, né? E mais um momento de aprendizagem. Então, vamos lá! Bom, olha só essa imagem aí, né? Uma imagem aí bem conhecida de vocês, porque fala sobre o quê? Sobre o sertão, sobre o nosso Nordeste. E o que será que vamos tratar hoje? Tá, hoje você sabe, Anderson? Olha, Anderson não sabe. Gente, é sinal de quê? Ah, mas não, não, ele não estudou, gente. Não, ele não estudou, ele não estudou. Aluno regular, vamos lá. É muito comum ouvirmos falar sobre a habitagem dos animais, né? E que a sua destruição coloca em risco a sobre a sobrevivência de várias espessas. Mas, afinal, o que é habitat? O que é habitat? E aí, vocês sabem o que é habitat? Anderson sabe? Anderson sabe. Ah, é o mino exemplar, de vez em quando. Então, o habitat, na verdade, a gente vai conversar sobre ele, né? Nessa aula de hoje. Sobre o habitat, habitat, que seria o local, né? De moradia, a causa desses animais, desses seres vivos, certo? Então, vamos lá. Nessa foto, a gente tem uma girafa, né? Adoro. Ah, temos a girafa. Aprendi, eu sou inteligente, pô. Vamos lá. O habitat, ele pode ser definido como um local em que determinada espécie vive. Desenvolve-se, né? Porque se ela vive em determinado lugar, ela vai se desenvolver ali, vai crescer, vai reproduzir, até chegar, né? No último estágio da vida, que é a morte. Podemos dizer que é a casa de um organismo ou, né? O seu endereço. Então, a gente viu a girafa, o habitat dela é o quê? As savanas. A gente tem aqui, no caso, a flor, que seria uma espécie de floresta africana. Temos aqui, né? O que algumas pessoas chamam de loura ou papagaio, como vocês quiserem. Que também não deve ficar em gaiolas, tá, gente? Imagine aí, vocês, esse período de quarentena, tendo que ficar em casa o tempo inteiro. Imagina aí como é que os passarinhos não se sentem, né? Em gaiolados, dentro daquelas jaulinhas, mini jaulas. Então, vamos lá. Os peixes, né? Por exemplo, vivem na água. E por isso, dizemos que seu habitat, ele é aquático. Seja ele na água do mar, na água de rios ou lagos. Então, peixe, né? Vive em ambiente aquático. Porque vive o quê? Nas águas. Já as minhocas vivem embaixo da terra, sendo esse o seu habitat. Não é isso? Então, eu não vou esperar encontrar um peixe debaixo da terra, não sei que ele esteja morto. Mas vivo, eu vou encontrar ele aonde? Em um ambiente aquático. Então, os animais, eles têm locais para viverem. E esses locais são os seus habitats, tá? Vamos cá. Podemos dividir o habitat em dois tipos principais, né? O natural e o artificial. Perguntinha aqui da PRO. O que é uma coisa artificial? É aquilo que o quê? Que eu vou construir, né? Que eu vou construir, vou reproduzir uma coisa artificial. Ela não veio naturalmente. Os habitats naturais são aqueles criados pela própria natureza, sem intervenção do homem. Tipo, a floresta, né? Ela foi o quê? A gente já encontrou ela prontinha, né? Então, ela foi o quê? Feita sem uma interferência do homem. O lago, ele é uma coisa que é feita sem interferência do homem. Tem um habitat o quê? Natural. Os oceanos, é um habitat natural. Então, essa é a diferença entre uma coisa natural e uma artificial, né? Então, vocês conseguem, na verdade, imaginarem essa diferença entre um habitat natural e um habitat artificial. O artificial, se o natural é aquele que não tem a interferência do homem, então, obviamente, aquilo que é artificial vai ter o quê? A interferência do homem, certo? Certo. Vou fazer de conta que vocês estão conversando comigo. Bom, já os habitats artificiais são aqueles, né? Que são construídos pelo homem. O que eu acabo de falar com vocês. Esses ambientes possuem uma função principal, como função principal, fazer com que o ser vivo se sinta em seu habitat verdadeiro. Então, é como se eles estivessem fazendo uma simulação, tá? Reproduzindo-se, desenvolvendo-se normalmente. Um exemplo clássico de habitat artificial são o quê? Os zoológicos. Então, em zoológicos, eles tentam reproduzir o local onde esses animais estariam vivendo. Não é isso? Então, tipo, a gente vê geralmente em TV, para quem já foi em zoológico, já deve ter percebido. Mas a maioria das pessoas podem ter visto também em TV. Uma boa dica, Anderson, se você não assistiu, assista. Manda agascar! Manda agascar! E mandar agascar passa várias, né? Várias cenas onde eles estão aonde? Em um zoológico. E eles acabam tendo que sair do zoológico para ir para o seu habitat natural. E aí começa toda a confusão do desenho porque eles não estão acostumados. Porque em um habitat natural, eles iriam precisar caçar o alimento, precisariam se locomover por distâncias maiores. Já no zoológico, não. Eles acabam encontrando tudo naquele lugar. Então, fica aí dica de filme, dica da Pró Maria para vocês. Assistam, manda agascar. Tá? Bom, e aí não é só os zoológicos, não. A gente tem outras exemplificações. Por exemplo, um aquário. Eu posso também simular um lago. Tem pessoas, tem localidades que existem lagos que são criados. E aí tem todos. Vocês podem até encontrar vídeos aí na internet de como construírem um lago, né? Mas são habitats artificiais. Se assemelham muito ao natural, no entanto, são o quê? Artificiais, porque foi o homem que fez. Bom, vale destacar que o ser humano também é capaz de criar habitat, ou seja, criar ambientes semelhantes aos naturais para comportar uma determinada espécie, né? Um exemplo, né? De habitat artificial pode ser observado nos tanques de criação de peixe. Então, assim, aí na imagem tem esse tanque de criação. Não é um lago, é um tanque de criação, onde esses peixes, eles são alimentados. Eles são vários tanques. Se vocês repararem na imagem, tem dois. Mas são vários. Em cada um, os peixes estão em uma fase da vida. No ciclo da vida, a gente sabe que ele vai o quê? Porque é evoluindo até chegar à fase adulta. E aí na imagem tem alguém alimentando, né? Por que que tá alimentando? Porque é artificial. Então, obviamente, não vai ter a vegetação para que esse peixe precisa. Eles precisam, querendo ou não, engordar o peixe, porque em algum momento ele vai sair daí e ele vai o quê? Ser vendido. Então, essa é a função desses tanques. É como se fosse um criatório. Não, fosse não. É um criatório. Só que um criatório, né? Muito organizado com fases que são esses tanques. Isso aí a gente pode encontrar em alguns locais da nossa cidade, tá? Pra quem vai pra Cabo Sul, na estrada de Cabo Sul, a gente consegue visualizar. Pra quem tá indo pra lá, fica do lado esquerdo, tá? A prova da exemplo de Cabo Sul, porque ela já foi lá. Várias vezes. E fique claro. Bom, como já dito, o habitat é o local onde uma espécie encontra os fatores determinantes para a sua sobrevivência. Lembra que a Pró falou do peixe? Olha, gente, não tem como encontrar um peixe debaixo da terra, porque ali não é o habitat dele. Não tem como eu encontrar, por exemplo, uma galinha, né? Andando na água ou não. Não, porque não é o habitat dela. Bom, e o que é que favorece, na verdade, a esse animal, a esse ser vivo em seu habitat? O clima, a vegetação e os seus alimentos. Não é isso? Se removidos de seu habitat, as espécies normalmente morrem em virtude da dificuldade de estabelecer-se em uma nova casa. Então, o que é que acontece? Se eu tiro o clima que ele precisa, se eu tiro a vegetação, se eu tiro os alimentos, ele vai fazer o quê? Morrer. Então, olha só a imagem dos passarinhos bem tristes. Por quê? Porque cortaram a árvore e era dessa árvore, na verdade, que eles precisavam. Era a moradia deles. Então, tirou o habitat. Eles ficaram sem ter para onde ir. Ficaram, o que é, tristes, porque sabem que vão ter dificuldades para encontrar uma nova casa e para sobreviverem. Tá? Lindinho os passarinhos tristes, mas bonitos. Bom, e aí a prova vai dar um exemplo aqui. Ela até pensou em substituir, mas ela achou interessante deixar para vocês conhecerem esse ser vivo. Tomemos como exemplo o dragão de Komodo. Esse magnífico lagarto, ele é um réptil, tá? A gente vai falar sobre isso aqui na próxima aula. Considerado o maior do mundo, o maior lagarto do mundo. É como se fosse uma lagartixa gigante, um calango gigante. É encontrado apenas em três ilhas do Pacífico. Lembra que a prova falou aqui sobre o Oceano Pacífico? Que ele era bem agitado e que acabou recebendo esse nome para que as águas se acalmassem. As ilhas são rinca, flores e Komodo. Como ele vive apenas nessas ilhas, elas podem ser consideradas o seu habitat natural. Então, qual seria o habitat do dragão de Komodo? Essas três ilhas do Pacífico. Rinca, flores e Komodo. E aí, Anderson, o que é que tu achou desse amigo simpático da gente hoje? Medo, né? Medo. E ele é bem perigoso, viu? Imagine agora que as ilhas sejam tomadas por construções e lixo. Lembra que a prova falou sobre essa modificação do meio ambiente? Pronto. Esse local e nada mais se parece com o antigo ambiente em que ele vivia. Mudou tudo. Tirou a vegetação e aí só construção e lixo. Só poluição, só bagaceira. Pronto. O dragão de Komodo não vai encontrar mais comida. Nem um local para se abrigar. Sua casa foi destruída. Não é preciso dizer que a sobrevivência da espécie fica ameaçada, não é mesmo? Então, o dragão de Komodo só tem três lugares, né? Que ele consegue se desenvolver, que é o seu habitat. Essas três ilhas do Pacífico. Pensando que tudo vai ser destruído, ele vai ter onde morar, ele vai ter alimentação, ele vai ter proteção? Não. Ele vai ficar, o quê? Auleu. Ele vai ficar desprotegido. E aí ele vai simplesmente morrer. Tá? Morrer assim, Anderson? Morrer normal, né? E habitat é como? Habitat? É? Ai, que legal. Vamos lá. Aqui também é interação, viu? É aula... E aula de Libras ao mesmo tempo. Anderson tá me ensinando, gente. Eu sou uma boa aluna aplicada. Hoje em dia, podemos dizer que a destruição de habitats, né? É um dos problemas que mais levam espécies à extinção. Normalmente, essa destruição ocorre em decorrência da ação do homem, que destrói o que é natureza para a construção de casas e ampliação de pastagens e lavouras, por exemplo. Além de poluir e contaminar diversas áreas. Tudo isso que a Pró falou aí não é novidade nenhuma, porque vocês já viram isso outras vezes. Já conversamos sobre isso outras vezes. Em serviços públicos, quando a Pró falou sobre os indígenas, a gente já tá falando isso aqui, ó, há um bom tempo. Então, agora a gente vai repensar, né? Pensar mais uma vez, na verdade. O homem, né? Ele tem esse poder de destruir o meio ambiente. Mas ele acaba sendo inconsequente, fazendo isso sem pensar. Que foi aquela charge que a gente viu, né? Na aula de linguagens. O homem que você deveria pensar sobre essa proteção, ele acaba meio que largando tudo por conta do dinheiro, dos ganhos. Então, se destrói a natureza para construir casas. Tudo bem, a gente precisa de habitação. Se destrói a natureza para fazer pastagem, pro gado pastar. Se destrói a natureza para construir, para fazer o quê? Lavouras. E não se pensa, nossa, eu preciso dessa árvore. A árvore vai me trazer uma sombra, ela vai purificar o ar. Então, não se pensa nessas coisas. E aí acontece o que está aí nessa imagem, né? Um local aberto, onde várias árvores foram cortadas. E que, obviamente, aonde é que o sol vai atingir mais. Aí, ou lá atrás, onde ainda tem vegetação. Pensem aí, Compró. Vamos para o nosso próximo slide, né? Sendo assim, antes de jogar lixo no chão, lembre-se de que você está sujando a casa de alguém. E sua ação pode prejudicar diretamente algumas espécies. Então, às vezes, a gente está na praia, joga o lixo, o canudinho ali na areia, é o habitat de alguém. A gente está viajando, joga o lixo pela janela. É multa, viu? A polícia te multa. E aí, está poluindo o meio ambiente. Eu jogo próximo a um bueiro. Esse bueiro vai levar para uma estação de tratamento. Ou vai cair um riacho. Então, a gente tem que pensar no poder que a gente tem nas mãos. Que cabe a gente também cuidar da natureza. Porque senão, as enchentes vão vir. A gente não vai ter como cuidar disso. A cada dia, a cada ano que passa, vai ficar mais quente. A gente vai sofrer mais e mais e mais. E eu acredito que nada disso é o que vocês desejam aí para o futuro de vocês. Então, a gente precisa pensar. Eu tenho que cuidar do meio ambiente porque aqui é a casa de alguém. Da mesma forma que eu cuido da minha casa, eu tenho que cuidar do meio ambiente que é a minha casa e a casa de alguém. Bom, ao longo da nossa história, as cidades e comunidades humanas foram sendo formadas. Levando em conta as questões ambientais existentes no local. Bom exemplo é o da água. Vital para a sobrevivência. Que a gente também já falou sobre isso aqui. Terra, planeta, água e tal. Nós humanos íamos ao seu encontro e instalávamos nossa moradia próxima a fontes do líquido precioso. Então, nos primórdios da humanidade, lá na época dos homens das cavernas, eu trouxe um exemplo porque ela não encontrou uma imagem que relatasse isso muito bem. Então, as pessoas, esses humanos, eles procuravam construir a sua moradia, acampar, ficar em cavernas próximas de quem? Da água. Porque sem água, essas pessoas não conseguiam o quê? Sobreviver. Então, isso já começa, ó, de muito tempo. Então, essa é a importância da água. E aí, as construções das cidades, elas começam a ser construídas próximo, né, desses locais que tinham, né, o que ele chama aí de líquido precioso. Porque é um líquido precioso, porque assim, ele não tem vida. O crescimento desordenado, plenamente acompanhado, né, da evolução tecnológica, capacitou o homem a vencer, domar a natureza, criando espaços artificiais que se tornaram o seu habitat. Então, olha essa imagem aí. É um crescimento absurdo, né? E aí vem a tecnologia, tudo que a gente já conhece sobre tecnologia. E aí ele começa, o homem, ele começa a domar a natureza. Ele começa a achar, na verdade, que ele pode manipular a natureza. Mas acontecem coisas, né, que o homem não consegue dominar. Que a Proja falou aqui várias vezes com relação às enchentes, vem os terremotos, o aquecimento global. Então, por mais que o homem tente, na verdade, voltar e tentar solucionar esses problemas, existem coisas na natureza que o homem não consegue dominar. Certo? E aí a natureza é criando espaços artificiais que se tornaram o seu habitat. Então, esses espaços artificiais que ele fala são o que? As nossas casas, os prédios, que são o que? O nosso habitat, a nossa moradia, né? Bom, perguntinhas, né? Vamos a sabatina, que é pra gente ver se Anderson presteu atenção na aula, viu, gente? E você? Você é capaz de descrever o ambiente em que vive? Você é, Anderson? Eu sei exatamente o ambiente que eu vivo. Inclusive, eu até descrevi ontem pra uma amiga, né? Tava contando como era o local, que não tinha muitas casas em volta e tal. Quais lugares você costuma visitar com frequência? Eu vou muito à padaria, Anderson. Muita padaria. Vou à casa da minha mãe também, que fica no distrito. Vou ao comércio, poucas vezes, só em caso de extrema necessidade. A prova fica guardadinha. Vem só avião fazer as gravações também. Você já parou pra pensar como era o ambiente em que você vive antes de tantas construções? E aí, como que era? Tinha vegetação? Era um espaço aberto? Era só um terreno? Sempre teve asfalto na sua rua? Em algum momento não teve? A prova vai dar uma dica pra vocês. Pesquisem, né, na internet. Feira de Santana, antigamente, a prova trouxe até umas imagens aqui na primeira semana que ela apareceu. Mas pesquisem na internet, vocês vão se encantar. Feira de Santana antes, tá? A paisagem mudou muito? Mudou, Anderson, do local onde você mora? Mudou muito? Muito. A minha também mudou muito. Muitas casas? Na minha apareceu casas, prédios, outros condomínios, né? Supermercados, vários supermercados. Mas mudou bastante. Vamos lá. E a nossa saudação aí diária do... Lava uma. Mãe chiqueira já atravessando, tipo um batidão. tum, 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 tum. Lave a mão. Lava a mão, gente. Usem álcool em gel. Usem máscara. Tá? Um beijo de Promaria, né? Um beijo aí de Anderson. Ah, sim. Peraí ainda, Anderson. Temos beijinhos hoje. Temos beijinhos pra mandar. Deixa eu tirar o slide aqui. Deixa eu ver se ela vai... Isso. Temos beijinhos. Mais um beijo, gente. A Maria Eduarda. A Maria Eduarda adora a aula da gente, viu, Anderson? Anderson. Pra Maria Eduarda, da escola Minhas Crianças. E um beijo especial pra uma mãe hoje. Um beijo pra Cláudia, né? Que é uma mãezona, né? E que tá sempre presente aí, nas aulas da gente. E que entra na nossa defensiva, Anderson. Então, quando alguém reclama da gente, Cláudia vai lá e... Ela gosta bastante da gente. Vamos lá. Um beijo pra Mira Hilton, da escola Margarida Lisboa. Beijo, Mira Hilton. Um beijo pra Sônia Santos, tá? Pra Emanuele, da escola Olga Noêmia, que fica na Cidade Nova. Isso. E Mira Hilton... Ah, Mira Hilton tem aqui... Ele mandou duas mensagens pra gente, Anderson. O Mira Hilton disse que ele tá com saudade da professora dele, tá? A gente também tá com saudade dos nossos alunos. Mas esse distanciamento agora é importante, né? Já estamos começando aí com a vacinação dos profissionais de educação. Em breve vamos ser vacinados. Nosso bracinho, Anderson, pra vacina. Né? Sônia Santos, que mandou beijo aqui pra gente e já falou. Marcos Nogueira, Jaciane Wendel. Todos beijos, beijos, beijos pra vocês. Um beijo também, sabe pra quem? Para o grupo de professores efetivos. Beijo pra vocês, tá? Até a nossa próxima aula. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto